Aluno Leonildo cantando Meiga Senhorita De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga Senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No campo da serra Será nossa brilho Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E o que for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Nem бегa Senhorita Nem morar comigo Em doce Miga Senhorita Nem morar comigo Demorar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E o que for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra escorte de lua Tem uma banana que é minha e que é sua Demorar comigo, doce mega senhorita Demorar comigo, doce mega senhorita Demorar comigo